Terminação O, porque se vocês repararem com o que vocês já estudaram de álcool, possui hidroxila, então não deixa de ser tanto o enol quanto o fenol, são da família dos álcoois, beleza? Por conta da hidroxila, como se eles fossem grupos, casos especiais de álcoois. Então a terminação também é O, tranquilo? Tranquilo? Fenóis, ramificações, sempre, eu indico ramificações antes de qualquer função orgânica que eu estou estudando, terminado da palavra fenol, esse é difícil, ramificações, terminado da palavra fenol, tranquilo? Vamos para os exemplos? Vamos lá, primeiro exemplo aqui, qual das funções é? O que eu tenho que olhar? Olhei alguma coisa que me chama a atenção, o que me chama a atenção? Coisas que são diferentes de carbono e hidrogênio, diferentes dos palitinhos. Tem diferente, você já bate o olho e você vê que chama a atenção. O que me chamou a atenção? Uma hidroxila. Tem que avaliar os vizinhos dessa hidroxila. Está ligada aonde? Esse carbono aqui, e esse carbono tem o que de especial? Ele faz ligação dupla. Então uma hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado, um carbono que faz ligação dupla, vai ser um enol. Primeiro passo é esse, identificar a função orgânica que a gente está trabalhando. E depois lá no teu HD, você vai buscar a pasta, nomenclatura de enol, e vai ter que abrir isso aqui, como é que eu dou a nomenclatura de enol? Todas as ramificações da cadeia e depois o nome da cadeia principal seguindo essa sequência lógica. Show? Cadeia principal, como já foi visto, a maior sequência de carbonos que contém o maior número de insaturações e grupos funcionais. Só tem uma possibilidade, que é essa daqui. A maior sequência de carbonos é a sequência com todos os carbonos dessa cadeia. Numeração. Eu começo sempre para o lado mais pesado. Onde está o lado mais pesado? O lado que tem pendurado o quê? Grupo funcional. Ele pesa mais, então eu vou começar por ele. Então a extremidade, que eu começo a numerar a extremidade mais próxima do grupo funcional. Então a numeração é essa aqui, numeração correta. E como é que eu dou o nome? Ramificações, tem alguma? Não? Ficou alguma coisa para fora desse círculo que eu fiz da cadeia principal de carbonos? Não, o que ficou para fora é o grupo funcional que identifica a minha função. Então nele eu não mexo. Não tem ramificação, então eu vou direto para onde? Cadeia principal. Número de carbonos é o prefixo. Quantos carbonos? Eu contei. Quatro. Então vai ser, ó, boot, prefixo que indica quatro carbonos. Tipo de ligação, o que a gente viu? Para ser enol, tem que ter ligação dupla. Então o tipo de ligação é fixo, não varia na nomenclatura dos enóis. Tipo de ligação vai ser em. Mas a ligação dupla começa onde? Na cadeia? Ela poderia estar em várias posições na cadeia. Nessa cadeia aqui ela começa em que carbono? No primeiro, então, ó, no carbono 1 eu tenho a dupla. Esse em é como se fosse a codificação para a dupla ligação. E o all? Onde eu vou indicar o all? Em que carbono? No primeiro, então, no carbono 1 eu tenho... Beleza, gente? A nível de alternativa, como é que eu posso dar o nome dessa mesma cadeia? Da seguinte forma, esse número aqui... Que está indicando o quê? Esse número aqui. De novo, na orgânica sempre vem um número e depois o que esse número está indicando. Então se esse 1 está logo atrás do en, significa que esse 1 está se referindo à posição da dupla. Então o que eu posso fazer com esse 1? Jogar lá para frente. Então como pode ser a alternativa esse nome aqui, ó? Pode ser assim, ó. 1, butem, aí depois, normal, deixa eu apagar aqui, depois normal, o outro nome. No outro não mexe. Show?